Bom dia, turma! Vamos lá para São José do Torto, conhecer melhor um pouco da história da Clarinha, menina tenhame, e a família está incessantemente lutando para melhorar o prognóstico, para melhorar a qualidade de vida, para manter a Clarinha bem e viva. Então vamos lá conhecer a história para ver se a gente consegue bolar algum planejamento, alguma estratégia para tentar de alguma forma ajudar essa menina. Vamos lá, para São José do Torto! Mas antes, solta a vinheta! Vamos lá! Vamos chegar em São José do Torto, agora vamos conhecer a Clarinha, vem com a gente! Bom dia, gente! Meu nome é Ronaldo César, eu sou médico, conheci a história de Clarinha por via das redes sociais, a minha produção também trabalha com ela, tenho diversos amigos que conhecem a história de Clarinha. Me sensibilizei, estou de fora e vim conhecer a história dela, vim conhecer um pouco da rotina dela, do dia a dia dos pais, das dificuldades que essa criança vem apresentando, e da luta que os pais estão fazendo para manter essa criança viva, para buscar a terapia adequada, para dar melhor qualidade de vida, e para melhorar o prognóstico dessa criança. Para quem não conhece AMI, é uma sigla que significa atrofia muscular espinal. É uma das doenças genéticas mais dificultosas, porque ela atua diretamente em uma deleção, em um cromossomo, que produz uma proteína que mantém os neurônios motores vivos, mantém os neurônios motores eficazes. Por essa deleção, existe a ausência dessa proteína, a SMN, e por isso o neurônio motor, o segundo neurônio motor do corpo anterior, a nervosa espinal, vai se degenerando. Cada dia que passa, ele vai piorando a função, até perder por completa a função. Então, é uma criança que apresenta uma deleção de um neurônio, uma degeneração de um neurônio motor, e que progressivamente vai perdendo a força muscular. E isso vai, não só dela não ficar em pé, dela não andar, mas também da musculatura intercostal. Então, a criança, é uma criança que vai ter dificuldade de respirar, já precisa de um aparelho por pressão positiva para manter ela respirando, para manter ela viva. Também tem uma falha grande na musculatura bulbar, ela passa a se engasgar e, se progredir, ela vai passar a broncoaspirar, podendo levar a periomunias, uma transpirativa, diversas complicações neuromusculares e com um desfecho negativo, que é a morte. Hoje, existe uma droga na qual é a esperança da família, é a esperança dos portadores de vida, e os pais vêm lutando incessantemente com campanhas, com ajuda, com vídeos, para tentar sensibilizar a população para isso. Hoje, eu vim te mostrar as dificuldades que uma família tem com um portador de ânimo e o quanto é difícil conseguir isso. E eu vou pedir o auxílio e a sensibilização da comunidade médica. Eu sou médico, estou sensibilizado, tenho certeza que vocês, colegas médicos, também vão se sensibilizar pela causa. Vou pedir também a sensibilização da comunidade em geral. E não só visualiza esse vídeo, mas a gente vai disponibilizar as contas aqui embaixo para você fazer as doações. Já estamos conversando com a família, ele vai disponibilizar as contas. Vocês podem fazer as doações diretamente na conta em prol da clarinha. E como eu te disse, se cada visualização destes vídeos que a família está postando, que nós, colaboradores, estamos postando, você doar nem que seja R$1, R$10, R$50, O que você puder, já vai ajudar. A família está fazendo a vaquinha, a família está fazendo a parte dela. Vamos fazer a nossa também. Não deixe a clarinha perder a oportunidade de viver. Dá à clarinha o tempo necessário para ela viver. Deixa ela ter uma qualidade de vida normal. Antes, para a gente finalizar o vídeo, como a gente está aqui com a família, eu queria que os pais, vou direcionar a minha fala para a mãe, para ela te dizer como é a rotina que ela passa todos os dias para manter clarinha o bem, para você crescer melhor, sensibilizar-se e ver as dificuldades. E a droga vai melhorar muito a qualidade de vida. Isso é até a sua própria qualidade de vida. Então, fala com poucas palavras para quem está nos ouvindo o quanto é difícil, para ver se eles veem melhor a sua luta em prol da clarinha. E sensibilize e te dá uma força quanto a isso, tá? A nossa rotina se inicia às 5h30 da manhã, porque ela toma o remédio para o refúgio. Às 6h, ela toma o leite, que é o que o estômago já está preparado para fazer o uso do alimento. E assim que ela acorda, em média 8 horas, a gente faz o aerosol, aspirações, faz o coach asco, que é o aparelho para auxiliar na máquina doce. E no decorrer do dia, a gente estimula ela com terapia, fisioterapia, passeia com ela, porque assim, a gente não pode esquecer que a Clara é uma criança, a gente tem que estar o tempo todo estimulando ela. Mas também, por um lado, a gente precisa brincar com ela, né? As terapias são muito intensas. Eu preciso levar ela na clínica, eu preciso ver ela se esforçar, eu preciso ver ela chorar de aflição, de agonia, porque pela Clara, ela já se esforça muito. Então, por isso que a gente está aqui lutando por ela, porque chega um limite que ela não consegue mais. E ela toma o leite de 3 em 3 horas, medicações, meio-dia tem várias medicações no decorrer da AME, ela precisa tomar o leite para fazer o corpo, porque o intestino não trabalha, não funciona com a força normal como um ser humano tem. E aí, o dia inteiro é de terapias, medicações, aspirações diárias. E o que nos dói mais é ver que a Clara se alimenta, precisa se sentar para se alimentar por uma sonda. Eu já percebi que ela olha para o leite, e acho que ela fica imaginando o que é aquilo, não sei. Mas eu percebo a força de vontade que ela tem para se alimentar pela dor. Hoje eu preciso ser forte, preciso lutar pela Clara, porque ela merece essa oportunidade, ela quer. Eu lutarei pela Clara todos os dias, independente de qualquer coisa. A nossa família vai estar sempre apoiando, respeitando os limites dela, mas neste momento, eu quero pedir para você um pouco de atenção, para você se sensibilizar pela nossa causa. Eu não estou aqui fazendo um vídeo por brincadeira, expor uma necessidade dessa em vão, a gente está aqui lutando pela nossa vida, lutando pela vida da minha filha, e a gente conta com a sua solidariedade, conta com o seu amor, doi amor. Eu sempre falo que o amor cura, mas a gente precisa do dinheiro para comprar o medicamento para fazer o tratamento da Clara. E a gente conta com a sua solidariedade, muitas pessoas já doaram, mas se cada um mais uma vez fizer a sua parte, enviar para os amigos e realmente acreditar, a gente consegue o valor dessa medicação o quanto antes, de uma forma assim até inesperada, porque aos nossos olhos a gente pode achar que é impossível, mas assim, acredite, acredite, acredite na minha filha, acredite que você vai estar doando vida, a gente está aqui lutando por uma vida. E eu peço mais uma vez, por favor, me ajude, me ajude a dar esse tratamento para uma criança que só quer ter feito, da melhor qualidade de vida. a gente passa por processos diários de sofrimentos, é um sofrimento contínuo, mas apesar disso ela ainda sorri, ela ainda consegue trazer força para a gente, só que o sofrimento ele vai causando danos, e a AMI é progressiva. A gente vê assim uma criança perfeita, ela apenas não anda, também não se alimenta pela boca, mas assim, a AMI vai causando nos mínimos detalhes, um pezinho vai encortando, vai apropriando, como o doutor falou em relação à broncoaspiração, chega o momento em que a gente está aspirando e ela começa a reduzir e volta para o pulmão, uma simples gripe vira epidemia. e mais uma vez, por favor, a gente... Só como a Ana falou, a Mãe de Clarinha falou, existe uma campanha Quanto Vale Uma Vida, nós temos hoje uma população brasileira estimada em mais de 200 milhões de pessoas. Se a gente tiver aí 30% de criança e 30% de idoso, ainda sobra 40% adultativo. Se cada doação real, a gente salvaria não só a Clarinha, mas ainda sobraria dinheiro para salvar outras crianças que sofrem de alvo. Então, vamos contribuir, vamos colaborar, ajuda a uma vida ser mantida, ajuda a Clarinha a viver. Tá? Até mais!